Muito bem, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre a decisão do presidente Dias Toffoli que em julho determinou a suspensão de todas as investigações que utilizavam dados de órgãos de controle como o Banco Central, a Receita Federal e o antigo COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, sem autorização judicial. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do voto do presidente da corte Dias Toffoli e defendeu que a Receita Federal e a UIF, são as Iniciais de Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, podem compartilhar dados com o Ministério Público. Repito, Moraes defendeu que Receita e UIF, o antigo COAF, podem compartilhar dados, sim, com o Ministério Público. Para Moraes, o antigo COAF pode compartilhar dados espontaneamente ou a pedido do Ministério Público dentro dos sigilos fiscal e bancário. Toffoli havia votado para que o compartilhamento fosse feito apenas de maneira espontânea. Em relação à Receita Federal, Moraes entendeu como constitucional o repasse de relatórios e documentos entre o órgão, a Receita, e o Ministério Público. Um dos casos afetados pelo resultado é o do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Foi devido a um pedido da defesa do senador que Toffoli tomou a decisão de suspender as investigações sob a alegação de que houve quebra ilegal de sigilo bancário por parte dos procuradores que acessaram relatórios do COAF sem uma decisão judicial. Em declaração no início da sessão, Toffoli disse que o caso de Flávio Bolsonaro não é objeto deste julgamento. Após o voto de Moraes, o presidente do STF encerrou a sessão, que voltará na próxima quarta-feira, dia 27, às 14h. José Maria Trindade, o que você achou aí da continuação desse julgamento que a gente comentou em detalhes ontem, aquele dia em que o Toffoli ficou falando horas e horas e não disse nada, porque no final nem os ministros do Supremo e nem aqueles da ala dele conseguiram entender o que ele estava falando. E o Luiz Roberto Barroso saiu ali da sessão e foi flagrado até pelas câmeras. O vídeo estava circulando nas redes sociais dizendo que tem que trazer um professor de javanês, quer dizer, para traduzir o voto do Dias Toffoli, que precisou, aliás, só complementando as informações, emitir uma nota ontem de noite, uma nota toda em maiúsculas, como se gritar, porque quando é maiúscula parece que é um grito verbal, é a linguagem escrita para alguém que está precisando chamar atenção. Está dizendo que está falando aos berros. Pois é, então é como se precisasse berrar para se fazer entender em vez de melhorar a sua própria expressão verbal e a sua compreensão também da realidade. Então ele emitiu aquela nota hoje no começo do julgamento, também tentou esclarecer ali as questões e o Alexandre de Moraes apontou algumas divergências. E aí, Zé Maria? Pois é, em jornalismo nós dissemos que passou recibo, né, quando um veículo de comunicação aceita a sua matéria e publica no concorrente. Olha, Felipe, o seguinte, hoje também, isso porque o ministro Alexandre de Moraes disse que seria um voto extremamente curto. Olha só, foi o único voto do dia. Será assim, pingado? Será? Ah, então foi uma semana, ficou para amanhã, né, marcado para amanhã. Faltam ainda nove ministros, são onze e dois votaram apenas. O voto do presidente Dias Toffoli, eu soube que ele ficou irritado com essa história do povo não entender. O povo que eu digo não é povo povão não. O pessoal do ministro, do Supremo, não entenderam o voto dele. Ele dizia, mas voto tão claro assim, ninguém entendeu. Lá na saída do plenário, ele até explicou ali e tal. E hoje a gente viu com as explicações dele, mais uma vez, que não era exatamente o que ele explicou ontem. Ele deixa a possibilidade de uso dos dados, da receita e tal, mas os dados globais e cheios de limites. Não se pode ir através de e-mails, de nenhuma forma de nenhum comunicado, apenas acesso, senha. Como fizeram para ele? Com a possibilidade de registro quem acessou e qual CPF. E além disso, nada de pedir. Seriam apenas comunicados espontâneos. E aí aparece o voto do ministro Alexandre de Moraes. Um voto demorado, denso, detalhado, né. E ali ele tenta galvanizar o que eu disse ontem, né. Um voto vai aparecer e aí vai ganhar. Será a maioria, né. Um voto dissidente, evidentemente, do voto do presidente Dias Toffoli. Então, assim, qual é a tendência do julgamento, enfim? A tendência é o seguinte. Autorizar, de todas as formas, vai continuar autorizando, né, esse compartilhamento de dados. Isso é óbvio, porque esses órgãos de informação foram criados para compartilhar informações. Senão, eles não seriam criados. E é assim que funcionava até hoje. O julgamento demonstrou também que o presidente Dias Toffoli tomou uma decisão muito dura, drástica. Interrompeu processos inquéritos sem saber exatamente com o que ele estava lidando. É tanto que no início do julgamento ele pediu várias informações ali ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Ou seja, ele não tinha conhecimento de como realmente funcionava o sistema que ele suspendeu. E durante muito tempo, seis meses, né. Então, a tendência é essa. Liberação para compartilhamento de dados. Isso já está claro. O Supremo vai liberar. Portanto, derrotar Dias Toffoli. Por outro lado, pode acontecer alguma restrição, por exemplo, de descer a detalhes sobre um determinado CPF. E outro detalhe que será julgado muito ali é se esses dados, simplesmente os comunicados, servem ou não de prova contra o acusado. Isso também há dúvidas e deve ser definido. Pelo jeitão aí, Felipe, não termina amanhã não, viu. É, pois é, não, já está marcado para a semana que vem já, na verdade, Zé Maria. Então, o Toffoli aparentemente deixou, ao falar só em informações globais e sem vias informais, só pelo acesso. Uma brecha ali para a defesa do senador Flávio Bolsonaro explorar, já que alegava que uma procuradora pediu informações por e-mail. Então, a gente vai acompanhar o desdobramento dessa decisão no caso específico depois dela, já que o Toffoli tentou afastar, em razão de todas as críticas, de toda a pressão, esse julgamento do caso específico do Flávio Bolsonaro, assim como tentou afastar também o julgamento da prisão em segunda instância do caso específico do Lula. Esse é um procedimento comum, mas o Toffoli, Augusto, foi bastante questionado na sessão de hoje sobre os demais ministros, inclusive sobre a escolha dele de julgar o caso de um órgão, quando, na verdade, os ministros acham que Recurso Extraordinário só poderia estar julgando um outro órgão que já estava na questão original. Quer dizer, o Toffoli fez um rolo tremendo e aí ele fica espantado por causa dos outros, em vez de admitir a própria enrolação. Nós vamos ver algum... É, o vídeo do Alexandre de Moraes, então a gente tem um trecho antes do comentário do Augusto, pode soltar aí, Robson. A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado. A clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora, o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência relevada um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, o juízo de valor depende, agora, digo, do caso concreto. Me parece que até pela ideia de ser mais minimalista, dentro da ideia que concordo com o presidente, da questão do compartilhamento, que é o que une a receita com o COAF, a receita com a UIF, o compartilhamento, me parece que não seria o caso de fixarmos dele, já que taxativamente é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova, uma prova documental que foi enviada ao UIF, Então, faço só essa ressalva. Então, aqui, presidente, em relação ao UIF, o COAF, também entendo que é constitucional o compartilhamento da unidade de inteligência financeira, dos seus relatórios, com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Nós falamos muito do Ministério Público, mas a polícia constantemente, a polícia constantemente pede, e dou aqui um depoimento pessoal, no combate à criminalidade organizada ao PCC em São Paulo, diariamente informações são solicitadas ao COAF para cruzamento de dados pela polícia, e pelo Ministério Público, o Ministério Público também, o GAECO, mas pela polícia. É importantíssima atuação de inteligência, nós precisamos rapidamente ampliar esse banco de dados, mais acesso e mais ainda, ampliar a capacidade de análise desses dados, com programas, novos computadores melhores, algoritmos melhores, é um sistema de inteligência, realmente, porque aí nós vamos evitar muita coisa. Está aí o ministro Alexandre de Moraes, que nunca é demais lembrar, foi secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, então, precisa ter o mínimo de conhecimento do funcionamento da polícia e dos métodos de prevenção a determinados crimes que usam a lavagem de dinheiro. Augusto Nunes. Bom, o Alexandre de Moraes também, quando fala de improviso, mostra que o tribuno, o grande orador no Brasil, é uma espécie em acelerado processo de extinção, né? Mas nada como o Toffoli. Eu, um site... Foi treinado pela Dilma? Pois é, é uma versão masculina da Dilma, e um piorada, talvez, porque eu não entendi. O voto dele compreendia um site que deu que, depois do voto do Alexandre, um site que deu que estava 2 a 0. A votação vai estar certa, porque há momentos no voto do Toffoli, ou nas declarações que ele deu hoje, parece que ele está contra o que ele propôs. Pois é. Eu não entendi mesmo, e só disse o seguinte, ele mostrou com o voto, o Toffoli, porque ele foi reprovado duas vezes no concurso para ingresso na magistratura paulista. Está claro, ele não conseguiu. Os caras que o examinaram não entenderam nada. Ou entenderam, e viram que ele não sabe do que está falando, que é o que aconteceu ontem e hoje. E agora eu me pergunto se caiu tanto assim o nível dos que ingressam na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Sempre foi a elite jurídica que saía de lá. Agora o Toffoli é diplomado, sei lá como é que ele conseguiu, que tipo de avaliação fizeram. Ele não sabia com o que estava lidando. O Alexandre de Moraes sabia, por causa disso. O Zé lembrou o Felipe, ele foi secretário de Segurança, ele sabe que esses dados são fundamentais para o combate às organizações criminosas, como o PCC, e portanto elas têm de ser compartilhadas com a polícia também, além do Ministério Público. Ele vem com essa conversa agora, diz, não, não, não pode detalhar. Tem que ser a informação global. Ué, você manda a informação global, fica evidente que o dono da conta está sob suspeição, e aí você pede o detalhamento, que é o que faz qualquer autoridade que tem mais de cinco neurônios na cabeça, que é o que está faltando no Supremo. Essa, aliás, Augusto, é uma das alegações, quer dizer, a partir dos indícios coletados junto com a informação sobre movimentação bancária atípica, por exemplo, aí você tem um número suficiente de elementos para pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal, aí sim, ao Poder Judiciário. Agora, sem ter isso, fica realmente complicado. Perfeito. O primeiro a estranhar a movimentação da conta é o banco. Aí o banco passa esses dados aí para o IFE, né, agora. Vamos chamar de COAF, aí que o povo entende melhor. Ex-COAF, que deveria continuar existindo e funcionando normalmente. Vamos chamar de ex-COAF em proteste contra a mudança de novo. Ex-COAF, fica mais fácil. Se o COAF recebe essa informação do banco, ele tem que investigar, né, dar uma olhada ali mais acurada no que se passa. Constatando que os números são suspeitos, ele encaminha a autoridade competente. Aí pode ser a polícia, tá. O juiz, até este momento, é uma figura dispensável, né, porque ele tem de conceder autorização. Se você não tem dados suficientes para pedir a autorização. Então, a gente sabe o que o Toffoli está querendo proteger, só que ele se perdeu. Ele não sabia como funcionava, ele ficou completamente confuso. E a única frase muito boa do voto dele ontem foi aquela que ele diz, dado o adiantado da hora, vamos encerrar a sessão. Porque, no meio, ele torturou o pobre Nelson Rodrigues, que é uma referência brasileira, né, respeitável, e só fez confusão. Só fez confusão. Eu quero ver quinta-feira. Quinta-feira, não é? Quarta que vem agora, né? Quarta que vem. Continua? É quarta e fim. Quero ver como é que vai votar o Gilmar Mendes, que é o mentor do Toffoli. Porque ele já tomou uma decisão, né, um processo qualquer que ele interrompeu com base nessa decisão do Toffoli. Então, ele deve saber o que o Toffoli está querendo dizer. Se nem o Gilmar entender, aí nós estamos vivendo um momento surrealista poucas vezes ocorrido na história do Brasil. A nota que o Dias Toffoli divulgou um tempo depois da sessão de ontem para tentar esclarecer o voto que não havia ficado claro foi a seguinte, abro aspas, O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que a única restrição prevista no voto que proferiu hoje em plenário se refere ao compartilhamento de informações da Receita Federal com órgãos de investigação. A Receita não poderá enviar documentos completos, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Quanto aos relatórios da Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central, o antigo COAF, o ministro Dias Toffoli não propôs qualquer limitação ao compartilhamento. Como o RIF, Relatório de Inteligência Financeira, não inclui documentos detalhados, o órgão poderá emitir os relatórios e o Ministério Público pode se comunicar com a UIF, inclusive solicitar complemento de informações desde que já estejam no Banco de Dados da Unidade de Inteligência Financeira. Fecha o aspas. Eu vou até repetir isso aqui, porque eu falei tantas vezes nesse programa. Olha só, como o RIF, Relatório de Inteligência Financeira, aquele que é do ex-COAF, não inclui documentos detalhados. Quer dizer, isso aqui é premissa na nota do Toffoli. E é o que eu estou dizendo há meses aqui. O relatório do COAF é sobre as movimentações bancárias atípicas, as movimentações bancárias suspeitas. Não tem um grande detalhamento desses dados. Então o Dias Toffoli mesmo assumiu isso. Agora, toda essa enrolação dele, Augusto Nunes, faz a gente refletir sobre a precariedade daquela decisão dele tomada em julho durante o recesso do Poder Judiciário. Em julho, bem lembrado ao tempo. Pois é, por que que tomou aquela decisão de suspender as investigações naquele momento, se ia dar um giro de 180 graus e só depois ali fazer uma outra ressalva muito pequenininha, que me parece o quê? Me parece que ele queria fazer um monte de coisa, mas aí veio a pressão da sociedade, veio a pressão dos órgãos de controle, vieram todas as informações à tona de que as coisas não aconteciam como o Toffoli insinuava, que elas aconteciam, e ele não pôde suspender tudo que talvez quisesse suspender. Então teve de dar uma recuada, que é inclusive admitida, eu peguei ontem aqui o trecho por escrito do voto dele inicialmente, ele fala assim, de toda forma, a decisão de suspensão, ou seja, aquela de julho, dele próprio, tem por natureza caráter precário e perde sua razão de ser quando se julga o mérito da repercussão geral, o que ora, agora, estamos a realizar nesta corte, o STF. E ali, no final do segundo parágrafo, ele fala, Estou revendo parcialmente o entendimento delineado na decisão de suspensão nacional antes proferida. Quer dizer, ele, agora, no voto dele, estava revendo parcialmente o entendimento que teve lá em julho ao suspender as investigações. Quer dizer, suspendeu sem saber direito aquilo que estava acontecendo. E aí teve a coleta de amplo conjunto de informações e a manutenção de amplo diálogo institucional com órgãos domésticos e internacionais envolvidos com a matéria. Aí, sim, ele começou a rever toda essa loucura que havia sido feita com as investigações em todo o país. E o Alexandre de Moraes, só para deixar claro mais um ponto aqui do voto dele, explicou como a receita apura a sonegação de tributos. O Moraes afirmou que só depois de concluir a fiscalização e determinar o recolhimento do valor devido, o órgão, a receita, repito, comunica ao Ministério Público a eventual existência de crimes. Ou seja, tem ali um procedimento prévio da receita antes de comunicar ao Ministério Público a eventual existência de crimes. O que explicou Moraes, abro aspas, é dever uma imposição legal atribuída pela lei à receita representar ao Ministério Público comunicando os fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária. Até porque, na questão de crimes tributários materiais que gerem esses procedimentos, ninguém pode iniciar a investigação até que a receita conclua. Fecho aspas. Ou seja, para iniciar uma investigação, é preciso justamente coletar esses dados mínimos a respeito das movimentações financeiras. Então, o Alexandre de Moraes foi menos restritivo do que o Toffoli e mostrou que o compartilhamento de dados do COAF e da receita pode ser feito e que, no caso da receita, que o Toffoli apresentou maiores restrições, para o Alexandre de Moraes pode ser feito, sim, com maior detalhamento. Zé Maria Trindade. Olha, interessante. É o dado que o ministro Alexandre usa. De 5 mil comunicados, de 5 mil relatórios, por exemplo, do ex-COAF, do instinto COAF, de 5 mil, apenas 500 geram inquérito. De 5 mil comunicados, 500 geram inquérito. E depois, esses 500 ainda passam por um novo funil. Ou seja, só haverá necessidade de abertura de processo se houver ali a identificação de irregularidades. E isso ficou muito claro. E também é importantíssimo dizer que é inteligente demais combater o crime, combater principalmente o crime na área financeira, com o tal caminho do dinheiro, ou seja, investigação primeiro na inteligência financeira. O mundo inteiro já adota isso. O Brasil só começou depois do Collor de Melo, depois da CPI do orçamento, da CPI do PC Farias, é que se descobriu que a coisa estava solta demais. Se movimentava muito o dinheiro nos bancos e ninguém tinha controle. Daí a definição de uma lei aprovada que regulamenta exatamente isso. Felipe, é interessante, porque dois julgamentos importantíssimos do Supremo. Um sobre a prisão depois da condenação em segunda instância, e outro essa definição de como usar os dados do Estado para o próprio Estado. Não é a abertura, é apenas o uso de dados que estão sob a guarda do Estado, onde o Estado é o fiel depositário, para outro fiel depositário, ou seja, outro órgão do Estado e não de governo, que é a Polícia Federal e o Ministério Público. Simplesmente um tipo de rastreamento de irregularidades. E nós estamos nos preparando para o fim do dinheiro em papel. Eu acho que não demora mais 10 anos, o dinheiro em papel vai ser extinto. Isso é uma tendência. Em alguns países já não existe. Por exemplo, na China, para você usar dinheiro em papel, você terá dificuldades. Sempre se usa o telefone, o aplicativo, até para, por exemplo, dar esmolas. Na rua se usa o aplicativo através de um código de barras. Então, é assim que vai ser, e nós temos que nos preparar. E, pois bem, depois da definição da prisão em segunda instância, o Congresso está tentando regulamentar e redefinir. E agora, sobre esse assunto, eu ouvi hoje no Congresso líderes dizendo que vão tentar regulamentar a guarda e o uso, mais uma vez, o uso de dados que estão em poder do Estado, da Receita Federal e também do IFE, que é o que substituiu o COAF e Banco Central. É preciso fazer um cruzamento. Não há outro espaço. Daqui a pouco começam as moedas, as criptomoedas. Quero ver como controlar isso, porque as criptomoedas não passam por bancos. Então, é preciso uma nova regulamentação. E é uma demonstração também de que a democracia está viva, porque não tem o poder moderador dos regimes absolutistas. A democracia permite esse estilo. Quer dizer, terminou do Supremo, recomeça o mesmo assunto no Congresso, que pode acabar e deve acabar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Augusto, você tocou num ponto importantíssimo que todos comentam por aqui. É a qualidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu analisaria não a qualidade ideológica ou de um lado e de outro, mas a qualidade de argumentos e de qualidade dos votos, de citação. Eu estou acostumado a um Supremo antigo que tinha isso, você discordava, mas via que o voto era bem fundamentado. E me perguntaram no Congresso Nacional, uma senadora me perguntou, e aí, qual o melhor ministro? Eu parei para pensar e tive dificuldade de responder, mas é o Luiz Roberto Barroso e o Marco Aurélio. quer dizer, longe de decisões, de tendências de decisão, mas pelo argumento dos votos. E eles falam português, eles respeitam a língua portuguesa, isso aí a gente tem de registrar. Os dois, que você citou, o Marco Aurélio e o Roberto Barroso, porque os outros, quando improvisam, olha, a língua portuguesa devia pedir asilo na Embaixada de Portugal, quando começa um discurso. vida é triste, é triste, eles realmente não sabem falar. Vamos ver como é que vai continuar esse julgamento na quarta-feira que vem, mas o que me parece é que esse voto do Alexandre de Moraes é um voto para que tudo permaneça como acontece hoje, quer dizer, compartilhamento de dados entre órgãos como a Receita e o COAF com o Ministério Público, podendo continuar. Vamos ver se os ministros vão seguir o Alexandre de Moraes ou vão começar com restrições iguais ou até maiores do que a do Toffoli, porque o Alexandre de Moraes, no caso da prisão em segunda instância, por exemplo, ele era contrário, então ele não é exatamente da ala do Toffoli, embora em alguns julgamentos possa até votar junto com o Toffoli. Então, a gente sempre espera que fique do lado do Toffoli, é o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Melo, o Gilmar Mendes, principalmente, e às vezes, Celso de Mello e Rosa Weber, que podem ser fiéis da balança nesse julgamento também. Vamos aguardar e acompanhar. A Rosa Weber, que é uma perplexidade ambulante, dessa vez, ela estava perdidinha. Nossa, imagina o voto dela sobre isso. Ela perguntava para o Toffoli, para o Alexandre, porque ela não estava entendendo nada mesmo. Ela mostra assim com os olhos, com a expressão, não estava entendendo. Eu acho que, dessa vez, a turma que costuma votar em bloco contra o Brasil, dessa vez, não vai acontecer isso aí. Não sei o que pensa o Zé Maria, até queria ouvir. Mas eu acho, por manifestações do Marco Aurélio, e da própria Rosa Weber, as coisas que ela perguntava, eu acho que, dessa vez, o Toffoli vai quebrar a cara. É bem possível, porque a Rosa Weber e o Marco Aurélio questionaram a extensão dos temas analisados no plenário, conforme a definição do Dias Toffoli. Então, vamos ver se, na análise específica, vão ficar do lado dele, dessa vez, ou não. A gente...